Música Você vai ter que descer para a terra para salvar o mundo Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei Porque eu te amei, a morte eu também vendei Porque eu te amei, mesmo sem você amar Porque eu quero te salvar, meu filho Porque eu te amei, a cruz da morte eu também vendei Porque eu te amei, meus céus trabalham a te honrar Porque eu te amei, mesmo sem você amar Porque eu quero te salvar, meu filho Música Eu estava no céu, você sabe que eu sou de glória Mas meu pai disse assim, filho querido, quero falar contigo Você vai ter que descer para a terra para salvar o mundo Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei Porque eu te amei, porque eu te amei, a morte eu também vendei Porque eu te amei, eu não sei você amar Porque eu quero te salvar, meu filho Porque eu te amei, a cruz da morte eu também vendei Porque eu te amei, meus céus trabalham a te honrar Porque eu te amei, eu não sei você amar Porque eu quero te salvar, meu filho Eu sou o poder santo que recebe o céu Eu sou o imacente que se revel Eu tiro a tua culpa e vou por mim Cargo meus pecados, vou até o fim Como você não me entrega uma cruz Eu sou da tua vida, eu sou da sua dor Como você não me entrega uma cruz Eu sou da tua vida, eu sou da sua dor Porque eu te amei, porque eu te amei Porque eu te amei, porque eu te amei Porque eu te amei, mesmo sem você amar Porque eu quero te salvar, meu filho Porque eu te amei, mesmo sem você amar Porque eu te amei, mesmo sem você amar Porque eu quero te salvar, meu filho Porque eu te amei, mesmo sem você amar Porque eu te amei, mesmo sem você amar Porque eu te amei, mesmo sem você amar Obrigado.